Eu queria também fazer aqui um comentário, eu acho que a nova política, ela pode ser boa ou ruim. Existe nova política e ela é boa, existe a boa e a má política, porque eu posso citar aqui várias iniciativas recentes que não são boas, por exemplo, que não tem nada a ver com o debate, mas, por exemplo, esse conflito com os países árabes, isso é a nova política, mas, na prática, não é uma boa política, porque pode comprometer a economia do país e mais de 60 bilhões em exportações, certo? Então, é preciso que a gente pratique aqui a boa política e acho que esse debate não é um debate de nova política, é um debate de boa política.